Boa noite senhoras e senhores, se tudo der certo é oficial, nosso limite é Nova Almeida. Não dá pra ver mais do que Nova Almeida não, a montanha já atrapalha. Começou mesmo, a curva da jurema, a curva do boi, vamos ver o que iria seca aqui. Já tem um negocinho pipocando. Já ouço barulhos. Como dizem os vulguês, feliz ano novo. Não sei, piscando. Vai saber o que tem ambulância, o que é polícia. A outra sinalizador, passando na usina. Na usina? Ah tá lá, agora sumiu na lâmpada. Qual usina? Nós ainda estamos de 2015 para 2016. A serra ainda não é um complexo com muitas usinas não. É, olha lá. E pisca mesmo rapaz, olha. Que loucura! Vamos lá em Camburi. Camburi. Chuu! Dois minutinhos, mano. Voltou ali a luz vermelha. O vento tá levando. É um drone, cara. É balão, desculpa. É um foguete que tá rolando. Tá voando. Cariacica tá espalhado. Em vários lugares, muita coisa. A ferramenta tá bombando. Obrigado. O sinalizador tá grandão. Opa! Escondiu. É bonito ali. Está em cima do Jardim Camburi. Cai no pé. 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 A tocha ali em seu de vitória, hein. É Vila Velha, mano. Tá acontecendo. É Vila Velha. É não. É Vila Velha, porra. Tá acontecendo. Tá começando a ficar tudo. Que loucura! É Vila Velha. É Vila Velha. É Vila Velha. É Vila. O burinho está estourando uns trens aí Feliz Ano Novo galera, a câmera é uma porcaria, mais vista, é muita loucura Aí dá pra ver, Vila Velha, Camburi e os fogos de Santo Antônio, um pedaço de Cariacica É isso aí ó, iria poder mostrar pra vocês o que eu estou vendo com o meu olho Que loucura, Serra Tá tudo piscando lá embaixo meu irmão Gente, o que vocês estão vendo piscando nesse vídeo Tá acontecendo uma guerra Aí é Camburi no meio do vídeo Não adianta tentar mostrar muita coisa porque a qualidade é porca Feliz Ano Novo pra vocês galera, desce isso aí Olha o Santo Antônio tá bonito pra caramba, muita cor hein Mano, eu vou ver isso com o olho, eu não tô olhando pra câmera não velho Eu tô olhando com o olho, você tá olhando pra câmera? Câmera não dá pra vir lá nada direito Agora Camburi tá bombando Que loucura É, pelo relógio já deu meia noite já Então quer dizer que... Que doideira meu irmão, tá tudo piscando Ou, ou Fala aqui Nerovim Quer dizer então que... Tá dando meia noite igual deu O pessoal tá gastando dinheiro É isso aí meu irmão, tá tudo piscando Velho, olha Camburi, que doideira Filma aquilo ali velho Aquele lá, será que a gente consegue ver qual o limite ao norte, ao sul lá? Mano, é de Guarapari até ali, até Nova Almeida ali ó Olha Camburi, que doideira Nossa velho, Camburi, que loucura Tá lindo velho Tá lindo A câmera é muito pouca, mas a câmera não é boa A câmera é muito porca Mas com o olho vale a pena Subir isso aqui, tá aqui Feliz ano novo galera Meliávora é isso aí Aí no meio é Camburi Piscando, colorido Vê, isso que eu tô vendo com os meus olhos é lindo demais Não é do pé de Jacaraípe não, que lá também tá piscando Um monte de trocinha Tudo isso aí que tá piscando é colorido gente É lindo demais E grande folha, serra CST, Laranjeiras Barcelona Vambora Feliz ano novo galera Aí lá Feliz ano novo galera É isso aí Aí, feliz ano novo né Feliz ano novo porra Valeu Ei mano Que doideira hein Feliz ano novo porra Ô garoto Olha só velho Muito mais louco que a gente Aí São Pedro também O pessoal tá gastando a grana ali hein Olha Bom É isso aí Ah foi um acaco de culpa Tudo que é lá Nossa que loucura Rapaz tem quase 5 minutos que eles estão bombando aí Nossa viu São Pedro Dá uns flash compridos rapaz Nossa 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 cara Nossa cara Esse cara é escondeu Obrigado Obrigado Jesus 2016 é correr mano Usar esse morro aí em meu favor Isso é pro meu corpo aguentar Isso é pro meu corpo aguentar É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Aos 15 minutos de fogo Corre aí mano Só depende do meu corpo aguentar Porque eu tenho regaço pra suportar a dor Tem que trabalhar em cima disso Não é velho É 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 Caraca com brilhas É Não é Não é uma hora da manhã engarrafamento total o pessoal mora perto vai de carro para a praia o mais três o o o É isso ai pessoal, feliz aniversário para vocês. E isso aqui foi um pouquinho da virada do ano, tá começando 2016, pra mim vai nascer o sol de manhã, é bom, ele nasce mesmo. Mas já que o pessoal tá gastando dinheiro com fogos, vambora filmar. Ser humano é muito melhor do que a gente imagina. Outro dia eu vim entrar ali, olha, aqui tá funcionando, bem atrás do fume desse morro aqui onde eu vim. Aí eu vim atravessar a Eta Ninja, a U... E aí 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 E aí